Em 485 a.C., quando conquistada pelos Babilônios, Israel era uma terra árida, onde os poucos camponeses que a habitavam, davam duro para sobreviver. Esta era a terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó, e aos seus descendentes para sempre. Toda a terra que você está vendo, darei a você, Abraão, e a sua descendência para sempre. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. O povo que orgulhosamente habitava a terra prometida foi dizimado, espalhado e levado a Babilônia, onde passou 70 anos, conforme predito por Jeremias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e vocês estarão sujeitos ao rei da Babilônia durante 70 anos. Muitos judeus haviam voltado a Jerusalém para reerguer o templo, mas o resto da cidade estava em ruínas, suas paredes derrubadas e portões queimados. Em meio à desolação, Deus inspirou o profeta Zacarias a proferir uma das profecias mais notáveis já registradas. Ela predizia o período bíblico conhecido como os últimos dias. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor. Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. O cumprimento dessa profecia após o admirável renascimento de Israel em 1948 é constatado pelo mundo todo. Exatamente como previsto na Bíblia, ao invés de Nova York, Berlim ou Moscou, a pequenina Jerusalém é o fardo maior dos países do mundo. O peso que ela tem é tal que o Conselho de Segurança das Nações Unidas dedicou quase um terço das suas deliberações a Israel, que representa apenas um milésimo da população mundial. Jerusalém não seria o problema número um das Nações Unidas se a nação de Israel fosse facilmente intimidada, mas os seus militares são os melhores do mundo. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro. Eles consumirão todos os povos ao redor. O Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém. E exatamente como previsto, Israel tem devorado quem o ataca, vencendo todas as guerras, apesar de enormes desmatagens. O anjo Gabriel revelou a Daniel que Jerusalém seria reconstruída e que após 400 183 anos viria o Messias. E que seu próprio povo, o povo de Israel, o rejeitaria e o crucificaria. Que a cidade e o templo ficariam outra vez em ruínas. E foi assim que aconteceu. Depois o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo, o templo, serão destruídos pelo povo do governante que virá. Jesus entrou em Jerusalém no dia exato da profecia. Foi aclamado como Messias e depois rejeitado. Jesus mesmo profetizou. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. E serão levados como prisioneiros para todas as nações. No ano 70 DC, exatamente como Cristo previu, os exércitos romanos, sob Tito, saquearam Jerusalém. Derrubaram o templo de Herodes e não deixaram pedra sob pedra. Mais de um milhão de judeus foram mortos e o remanescente espalhado pelas nações. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações de um lado ao outro da terra. Os profetas de Israel também previram o antissemitismo, que perseguiria os judeus por toda parte. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações. Espalhados entre as nações, os judeus têm sido odiados, perseguidos e mortos como nenhum outro povo, enquanto a estéreo terra de Israel permaneceu de luto. Após sua visita em 1867, o escritor Mark Twain escreveu Belém, a terra em que os anjos cantaram não é habitada por criatura alguma. A Palestina se recobre de pano de saco e cinzas, desolada e sem beleza. Em outra de suas profecias admiráveis, Jesus declarou Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Jerusalém foi disputada por todos os grandes povos da história. Babilônios a dominaram, depois os medopersas. Alexandre o Grande tomou a Palestina para os gregos, em cerca de 300 a.C. Depois foram os egípcios, seguidos pelos assírios e então os romanos. Invasores islâmicos se apoderaram dela, mas foram depostos nas cruzadas. Mais tarde os mamelucos islâmicos do Egito a tomaram. Depois os turcos otomanos reinaram por quatro séculos. E ao longo destes séculos, os judeus ali viveram e sofreram. O pleno cumprimento das profecias bíblicas sobre Israel, Jerusalém e os judeus é a prova incontestável da existência de Deus e da veracidade bíblica. Muitos pensam que as cruzadas católicas libertaram a terra santa para os judeus. Quando, na verdade, massacraram os judeus e tomaram a terra para a igreja católica. O Papa Urbano II, que organizou a primeira cruzada, desafiou seus seguidores a seguirem a estrada para o santo sepulcro, tomando a terra daquela raça malvada e sujeitando-a ao seu domínio. Hordas de voluntários, ostentando a bandeira da cruz, massacraram os judeus, a linhagem terrena de Cristo. Isso por todo o trajeto a Jerusalém. O líder da cruzada, Godofredo de Boulian, jurou que se vigaria pelo sangue de Cristo, matando-o até o último dos judeus. Ao tomarem a cidade de Davi, seus homens perseguiram os judeus até a sinagoga e atearam fogo nela. Os papas subsequentes trataram os judeus como leprosos sem qualquer direito. Entre estes, Pio VII, Leão XII, Pio VIII e Gregório XVI. O abuso de Hitler contra os judeus alemães antes da Segunda Guerra, descortinou um antissemitismo fervilhante, que se estendeu por todo o mundo. Ao navio transatlântico St. Louis, abarrotado com mil e cem refugiados judeus, foi negado o acesso a todos os portos nas Américas do Sul, Central e do Norte. Setecentos destes tinham vistos de imigração para os Estados Unidos, porém o presidente Roosevelt os enviou de volta para morrerem nos fornos de Hitler. Até mesmo a Suíça rejeitou os judeus, devolvendo-os aos seus assassinos e serviu como banqueira de Hitler, guardando para os nazistas bilhões de dólares em ouro e dinheiro roubado das vítimas judias. No final da Segunda Guerra, a promessa de Deus de retornar o seu povo à Terra Prometida, parecia mais absurdamente ilógica do que nunca. Seis milhões de judeus perderam a vida no holocausto de Hitler, um fato que muitos continuam a negar. Embora Adolf Eichmann relatou, enquanto prisioneiro, que o massacre dos judeus foi O maior de todos os crimes, a maior dança funesta da história da humanidade. E o mais incrível é que após a guerra, centenas dos esqueléticos sobreviventes, libertados dos campos de extermínio, foram mortos em toda a Europa. Porém, Deus não esquecera das suas promessas. De 1945 a 1948, apesar de um cruel bloqueio naval inglês, dez navios antigos contrabandearam 70 mil sobreviventes do holocausto para dentro da Terra Prometida. Nas palavras de um dos sobreviventes, Os velhos navios e a frota britânica eram ameaças menores que a vida na Europa. Pela primeira vez em anos, tínhamos um propósito, a criação de um Estado judeu. Milhões de judeus têm voltado a Israel oriundos de mais de cem países. A existência de Israel hoje, na Terra Prometida, é incontestavelmente uma obra de Deus. Vejam, eu os trarei da Terra do Norte e os reunirei dos confins da Terra. Aquele que dispersou Israel o reunirá. Em novembro de 1947, as Nações Unidas adotaram a sua Resolução 181. Ela dividia a Palestina, dando 18% aos judeus e 82% aos árabes. E tornou Jerusalém uma cidade internacional que, conforme o Vaticano também insistiu, nunca poderia ter domínio judeu. O mundo árabe rejeitou esta resolução e exigiu toda a Palestina. Até hoje, nenhum mapa árabe admite a existência de Israel. Em 14 de maio de 1948, Israel declarou sua independência. E foi, imediatamente, invadido por seis nações árabes. Seus soldados eram várias vezes mais numerosos que os colonos judeus. E tinham superioridade indiscutível em armas, tanques e aviões. Tendo recebido da ONU uma faixa estreita e indefensável de terra, rodeada de inimigos dispostos a exterminá-lo, Israel deveria ter sido aniquilado. Porém, para a surpresa do mundo inteiro, que torcia para os seus inimigos, os colonos israelenses derrotaram os que buscavam destruí-los. Exatamente como Deus prometera. E assim tem acontecido em guerra após guerra, à medida que seus inimigos têm tentado aniquilar Israel. Sim, é isto mesmo. A aniquilação é o seu propósito declarado. Os muçulmanos têm como dever religioso a exterminação dos judeus. Eles sonham com sua destruição e promovem festividades para honrar os assassinos dos inocentes cidadãos de Israel. O fundamentalismo islâmico começa a varrer o nosso mundo. O próprio Maomé declarou. A última hora não virá antes que os muçulmanos lutem contra os judeus e os muçulmanos os matem. Mas por que a imprensa chama os terroristas muçulmanos de radicais e extremistas? Na verdade, eles apenas estão sendo fiéis ao islamismo. O Corão ordena. Não tomeis por confidentes amigos os judeus nem os cristãos. Matai os idólatras, os não-muçulmanos, onde quer que os acheiis. Capturai-os, acossai-os e espreitai-os. Líderes muçulmanos, religiosos e políticos ameaçam os judeus, como fazia Hitler, na TV, pelo rádio e alto-falantes, nas ruas e nas mesquitas. Quando Kadhafi-Brada, a batalha de Israel será tal, que Israel deixará de existir, ele fala por todos. O extermínio de Israel é transmitido aos muçulmanos desde o aleitamento. Um ministro da educação da Síria escreveu. O ódio com que doutrinamos as mentes dos nossos filhos desde o parto é sagrado. Um livro-texto de adolescentes egípcios declara. Israel não viverá se os árabes forem firmes no seu ódio. E um livro de pré-adolescentes diz. Os árabes não desistem de trabalhar em prol do extermínio de Israel. É uma loucura Israel tentar firmar acordos de paz com inimigos como estes. Mas a pressão mundial o obriga a isto. Na guerra de Yom Kippur, de 1973, milhares de tanques atravessaram simultaneamente o Sinai, oriundos do Egito, e descendo o Golã a partir da Síria num ataque surpresa cuidadosamente orquestrado. As forças militares de Israel estavam todas de licença, celebrando a mais sagrada de suas festas religiosas, levando, portanto, três dias para que se mobilizassem. 300 mil israelenses enfrentaram 1.2 milhões de árabes. Escapando por um fio da derrota, Israel sofreu pesadas baixas. Mas, em cumprimento incontestável da admirável profecia de Zacarias, de que as tropas judias seriam como fogo que consumiria as nações vizinhas, Israel expulsou os seus inimigos. Em retaliação por ter se defendido, 61 nações romperam relações diplomáticas com Israel, enquanto nenhuma nação repreendeu os árabes por seu ataque surpresa. Este tenso e custoso estado de alerta de Israel tem sido manipulado de modo a acusá-lo de perpetrador de violência infundada contra vizinhos amantes da paz. O antissemitismo é uma força motriz da mídia mundial, que é muito influenciada pelo dinheiro do petróleo. Não se veicula nenhuma crítica aos árabes e suas repetidas ameaças de extinção de Israel. Quando Israel deportou 400 terroristas do Hamas e do Jirá Islâmico por terem matado e mutilado centenas de seus civis, foi criticado pela mídia internacional e censurado pelas Nações Unidas. Mas quando Kuwait deportou 300 mil palestinos, em sua maioria civis inocentes, a mídia fez pouco caso e as Nações Unidas ignoraram o fato. As Nações Unidas são flagrantemente pró-árabes e contra Israel. As chamadas Forças de Paz das Nações Unidas no Líbano abrigaram terroristas da OLP, ofereceram suas instalações para treinar terroristas, forneceram equipamento militar e auxiliaram as equipes de terroristas a caminho de atacarem Israel. Quando Israel se viu pressionado a ponto de invadir o sul do Líbano para expulsar a OLP, descobriu na área das Nações Unidas estoques suficientes de armamentos para sustentarem uma invasão de um milhão de homens. E a maioria, incrivelmente, era avançada demais para ser operada pela OLP e era obviamente destinada a uma invasão soviética. A ONU já condenou Israel mais de 370 vezes por ter se defendido, porém nunca condenou os terroristas ou os seus agressores. Dois anos após a Olimpíada de Munique, em que a OLP assassinou 11 atletas israelenses, Arafat, o seu líder, foi convidado para falar na Assembleia Geral da ONU e foi recebido como herói, embora clamasse pela extinção de Israel. O então secretário-geral da ONU, Boutros Boutros Ghali, declarou Os judeus devem abrir mão de sua condição de nação e do Estado de Israel para serem assimilados como uma comunidade do mundo árabe. O domo da rocha, no cume do Monte Moriá, está situado no coração de Jerusalém. Esta é a edificação de 148 anos.